E aí, gente, tudo bem? Olha a cara da pessoa de acabada. Bom, gente, hoje é terça-feira e eu vou iniciar mais um videozinho pra vocês, mais ou menos, como vai ser o meu dia. Desde ontem, gente, desde ontem não, tipo, desde anteontem, eu resolvi, decidi, tipo, tomar uma decisão na minha vida. Mas, digamos assim, não vou dizer pra vocês, ah, tipo, é fácil, não é fácil. E pretendo conseguir, até quero pedir pra vocês aí, se vocês seguem esse tipo de dieta, ou se vocês já viram, é pra vocês deixarem aí nos comentários, tipo, algum tipo de alimento que também tem nessa dieta. O que que acontece? Eu venho sofrendo há muito tempo com prisão de ventre, né? E é horrível, porque eu vou parar na maternidade achando que eu tô grávida. Eu já fiz ultrassom de abdômen pra ver se não tem nenhum bebê, porque é horrível. Quem tem prisão de ventre sabe o quanto é horrível, entendeu? Então, eu decidi mudar totalmente a minha alimentação. Tudo que eu puder mudar a minha alimentação, eu vou mudar, entendeu? Ontem foi meu aniversário, ontem fiz 34 anos e eu comecei de ontem. Só que até então, a besta aqui, digamos que eu vou começar de hoje mesmo. Mas ontem, praticamente, eu só cometi um erro só, que eu comi uma vez açúcar de manhã. Eu tenho comido açúcar e eu acabei comendo açúcar. Mas eu pretendo mesmo e continuar, sabe? Então, pra começar, quem sabe mais ou menos dessa dieta, mais ou menos. Gente, eu não fui nenhum nutricionista, eu não tô mandando vocês seguir nada. Eu quero mudar a minha alimentação pela minha saúde, por mim mesma, sabe? E pelos meus filhos, porque eu pretendo viver muito. Então, e pra quem tem prisão de ventre, hemorróida, sabe muito bem o quanto é horrível, entendeu? Eu tenho um médico marcado pra mim ver tanto a hemorróida quanto, tipo, disso daí. Mas eu sei que praticamente vai ser pra mim mudar a minha alimentação. Então, eu vou mudar, porque eu sinto que quando eu como menos arroz, menos feijão, eu como mais verdura, eu sinto que eu vou no banheiro normal, entendeu? Então, tirei o pão, não vou comer pão, nada de farinha branca. Como é que eu falo? Até pão integral, essas coisas, eu acho que na dieta não pode. E se não puder, pra mim, tanto faz. Porque eu fui criada, quando eu era pequena, era comendo essas coisas aqui que eu vou mostrar pra vocês. Mais ou menos o que eu vou começar a comer. Tem algumas coisas que eu ainda tenho dúvida, mas aí eu vou pesquisar mais, sabe? Pra mim ver como que funciona. Vou tirar a carne vermelha. Infelizmente eu vou. Infelizmente não, felizmente, né? Porque, tipo, muita gente fala, é muito comprovado que a carne vermelha, ela tá relacionada a muitas doenças autoimunes. Então, eu pretendo tirar, não só por isso também, né, gente? Porque se a gente ver mais ou menos como que um animal é morto, a gente realmente teria nojo de comer aquele tipo de carne, tá? E frango, peixe, essas coisas eu ainda não sei se eu vou comer, se eu posso comer, tá? Mas eu pretendo comer, pelo menos o peixe, tá? E frango, se eu comer, eu vou comer o peito, sabe, filé? Eu posso até comprar a coxinha da Ásia ou assar naquela minha churrasqueira elétrica, sabe? E aí eu pretendo comprar o que? Mais verduras, tipo, bem mais do que eu posso comer. E, tipo, folhas, saladas, tipo, eu tô acrescentando, vou comprar vinagre de maçã mesmo. Ali eu tenho vinagre de maçã, só que eu não sei se ele é de maçã mesmo, sabe? Mas, por via das dúvidas, eu tô usando limão. E aí eu vou comprar um óleo de coco também. E vou... Aí eu tô comendo bastante batata doce, por substituir no açúcar, sabe? Eu tô comendo abacate. Hoje eu tô comendo, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó. É abacate, tá? E não tem açúcar. E aí eu espremi metade do limão em cima. Que eu vou comer abacate com limão, tá? E as crianças, meu marido, continua normal, né? Se eu pudesse mudar de todo mundo, eu mudaria. Mas eu quero dar de verdade. Porque é um sofrimento horrível. Quem tem sabe como é horrível você ficar dias sem fazer número dois. Eu tenho que tomar remédio. Hoje eu tive que tomar dois remédios. Entendeu? Pra poder fazer. E aí eu já cozinhei minha batata doce. Ontem eu comi ovo frito. Só que ovo frito sem óleo, sabe? O ovo na frigideira. Grudou tudo, mas deu pra comer tranquilo, sem sal também. Tá? Eu ainda tenho que pesquisar se sal pode, se sal não pode. Mas, por via das dúvidas, eu também não. Tá? Então, tipo, é só isso mesmo. Tipo, pra falar pra vocês mais ou menos o que que eu tô começando a fazer. Tá? E se vocês tiverem alguma dica, alguma ideia aí, tipo, que vocês já viram. Se vocês puderem deixar nos comentários, eu agradeço. E aí eu tô fazendo batata pras crianças refogadinhas. Só que batata normal, né? Porque eu não tirei menos ainda. E aí eu tenho que comprar feijão verde. Eu tenho que comprar o óleo de coco, que eu já falei. O vinagre. Pois eu preciso comprar também, não sei se eu posso. O sal... Sabe aquele sal rosa do Himalaia? Eu acho que é do Himalaia. Eu já usei ele. Entendeu? Tô pensando. Aí, tipo, eu tenho que comprar açafrão. Eu tenho. Eu tenho que comprar curry. Algumas coisas assim também de temperos mais naturais. Eu tenho que comprar salsinha. Ao invés do quentão também. E é isso. Tá? E aí, mais tarde, eu pretendo ir na feira. Hoje é terça. Entendeu? Mas tem a feira aqui próxima. Não dá pra mim a pé. E aí, eu quero ir lá comprar. Eu vou ver se eu consigo ir no final da feira mesmo. Porque... Porque agora de manhã não dá. Eu tenho cliente agora de manhã ou de tarde. Eu também tenho. Mas eu vou pedir pra me marcar ela bem depois. Porque eu tenho ela uma e meia. Eu vou pedir pra me marcar ela depois. Porque aí, quando o meu marido chegar, eu deixo as crianças com ele e vou lá. Entendeu? E é isso. Aí, o que eu comprar, eu venho e mostro pra vocês. Então, até já, já. Mãe. Tentei de novo. Agora são mais ou menos 11h39. E aí, como eu mostrei pra vocês, eu tava comendo... Como é que fala o nome? Abacate com limão, né? Sem açúcar. E aí, eu senti, tipo, mais um pouquinho de fome. Tá? E aqui, o que que eu fiz? Ovo. Ó. Tá vendo o ovo? É um mexerinho, ó. Mas vocês podem ver, ó. Que tem água no final, no fundinho, ó. Tem um pouquinho de água aqui, ó. Tá? E aqui eu tenho açafrão, ó. Os bolinhas de açafrão aqui, que não dissolveu. Tá? E aí, eu tenho só açafrão. E aí, no meu pote de tempero baiano, tinha só a raspa, que ele acabou, sabe? Aí, tipo, eu bati só pra dar um gostinho. E aí, eu vou comer. Só o... É como se eu fritei na água. Só que eu lembrei que com água também, a gente faz... Na baiana, a gente chama de capidela. A minha sogra conhecia como caldo da caridade. Aí, você pode colocar um pouco de água pra ferver. E aí, você bate o ovo. Aí, você coloca o tempero que você quiser. Como eu tenho que comer praticamente mais coisas natural. Eu acho que cebola, eu não posso comer. E aí, eu vou colocar... Como é que fala? Colocar, bater o ovo. Sem nada. Porque na Bahia, a gente bate com farinha. Só que eu não vou bater, né? E a gente pode colocar algum temperinho na água pra ferver. Jogar o ovo. E aí, você faz um caldinho de ovo. Entendeu? É bom também pra não ter só a opção de ovo assim, frito na água. Ou só ovo cozido, sabe? E eu vou começar a comer assim também. Tá? Então, essa daqui já é mais uma refeição. Tá? E aí, eu vou atender a minha cliente. E depois, eu vou ver se eu vou na feira. Se eu conseguir ir na feira com todas as crianças, né? E... Porque se eu esperar a minha mãe de chegar, vai ficar muito tarde. Então, talvez eu não vou conseguir. Porque a feira de hoje não é igual a daqui. Que eu dei sua rua e já tô na feira. Essa daí, eu já tenho que andar uns colterones, entendeu? E aí, eu vou... Vou ver se eu vou no mercado mesmo. Vou ver se eu consigo. Eu pego lotação aqui embaixo. E desço lá próximo da feira. E na hora de vir, eu pego lotação voltando. Só que a lotação não vem até aqui em cima, entendeu? Mas eu já desço meio que a minha. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou levar a mochila vazia. Que eu coloco nas costas, entendeu? Que eu vou com o José no colo. Dá pra carregar a sacola e o José, né? Eu coloco uma mochilinha nas costas vazia e levo. Vou trazer as costas. Tá? Até já, já. Bom, gente. Deixa eu mostrar mais ou menos o que eu consegui comprar. Eu não consegui ir na feira, tá? Eu já fiquei no supermercado. Nesse aqui, ó. Tá? E eu comprei três bandejinhas de mandioca descascada. Que vai servir como carboidrato. Tá? Essa foi 1,27. Essas duas, 1,14 cada uma. Eu comprei isso daqui. Só que eu acho que eu não vou conseguir comer o cuscuz. Porque ele tem carboidratos, ó. 38 gramas de carboidratos. É isso? Calorias, sei lá. Ó. Carboidrato. Tá? Então, eu acho que eu não vou conseguir comer esse. Esse daqui. Eu comprei esse daqui. E esse daqui também tem. 24 gramas de carboidrato, ó. Entendeu? Então, eu não sei se eu vou conseguir comer esse daqui. Mas eu comprei esse daqui, o feijão fraldinha. Que pra nós, na Bahia, é tipo a feijão de copa. É o feijão... Não é o feijão verde que a gente conhece. Mas... Eu comprei uma bandeja de quiabo. Comprei limão, ó. Limão. E esse daqui eu comprei no extra. Que mais que eu comprei no extra. Acho que só esse aqui, o alho, que eu comprei no extra. Deixa eu ver. Hum. E eu comprei mais ou menos 5 reais, ó. De peito de frango. Só pra me começar, sabe? Mas o certo seria eu comer... É... Eu ia comprar peixe. Só que aqui o açougue tava fechado, né? Então, não tinha como eu comprar. E... Eu comprei no açougue do supermercado. E supermercado, geralmente, dependendo do mercado de bairro, só tem aqueles peixes congelados. Eu não comprei. E aí, outros supermercados teriam aqueles peixes, tipo, congelados, mas não no pacotinho, no saco, sabe? E aí... Deixa eu virar vocês. Então, gente, como eu tava dizendo, no supermercado tinha só esses peixes de pacote, sabe? E no açougue é congelado, é, mas aí você pode pegar por quilo. E eu não consegui ir lá, porque como hoje praticamente é feriado, praticamente, só tinha esse supermercado onde eu fui. Que ele fecha às 8 horas da noite. Domingo, feriado, ele fecha às 8 da noite. E aí, eu já fui tarde. Aí, eu fui no extra. Aí, eu comprei o limão, que tava em promoção. E o alho, entendeu? Que tava 55 centavos a grama, 100 gramas do alho. Eu comprei limão também, que eu tô usando bastante limão. E aí, eu comprei as mandiocas, que vai servir como carboidrato. E aí, eu como a batata também. O frango, o certo seria, gente, frango de granja, tá? Esse frango, ele tem muito... Como é que fala? Hormônio, entendeu? Então, teria que ser o de granja. E no açougue aqui, eles vendem a galinha caipira mesmo, sabe? E aí, depois eu posso pegar e comprar. Ou de pinar granja mesmo e comprar o frango inteiro. Vou comprar a galinha caipira, que lá no açougue vende também. Ela picada, sabe? E é isso. Por enquanto, foi as coisas que eu consegui comprar. E agora, de janta, eu não vou filmar pra vocês, porque o meu celular está descarregado e eu estou correndo. Tem que lavar aquela louça ali rapidinho pra eu fazer janta. O tempo tá muito feio, vai chover muito. E eu vou fazer mandioca de carboidrato. Vou fazer um pouquinho de fiabo e um pouquinho de feijão, tá? O feijão, como o meu feijão também acabou, eu vou cozinhar pra todo mundo, tá? E aí, o frango, eu vou cortar ele bem, tipo, bem pedacinhos, sabe? Porque eu vou comer um pedaço só por refeição. E talvez eu não pretenda comer ele à noite, tá? Eu pretendo comer ele só na hora do almoço, tá? Então, é isso, gente. Como eu falei no começo do vídeo, eu comecei, tipo, a mudar mais ou menos a minha alimentação por causa da minha prisão de ventre, por causa do meu intestino. Eu perdi funcionar muito bem. Eu sinto que quando eu como carne, eu fico muito pesada, dependendo do que eu como. E esse negócio de ficar comendo só a luz e feijão, sem condições, tá? Então, é isso. Eu vou ver se eu compro também. Eu vou ver se eu posso, tipo, comer, pra eu comprar... Eu acho que tem um arroz que a menina faz academia e ela também come, tipo, tudo natural. Ela falou que vai ver e vai me mandar foto pra gente ver como que é em produtos, sabe? Essas casas naturais. Eu vou comprar óleo de coco também, tá? O frango, eu vou colocar ele na frigideira só com um pouquinho de alho e açafrão e salsinha, tá? E só. E não vou colocar sal. Tá, gente? Frango já é meio estranho. Sem sal, pior ainda, mas a gente tem que acostumar, né? Digamos assim, eu olho pro refrigerante, eu me vejo doente. Eu olho pro pão, eu me vejo doente. Eu olho pra carne vermelha, eu me vejo doente. Tá? Digamos assim, gente. Que talvez, um final de semana ao mês, eu possa comer, digamos, um bife. Digamos assim, sem pouca gordura. Tá? Vamos ver. Vamos aos poucos, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho do vídeo, tá? Foi só pra mim esclarecer, pra vocês, mostrar pra vocês, tipo, o que eu vou começar a fazer agora, tá? Espero que vocês gostem. Deixem aí nos comentários se vocês sabem dessa, digamos, dessa dieta aí. Se vocês fazem, se vocês conhecem alguém que fazem, tipo, o que pode, o que não pode, desses alimentos aqui, o que eu mostrei, o que pode, o que não pode. Eu sei que o feijão preto e o marrom não pode, tá? Então, esse daqui não é marrom. A gente conhece no Norte como feijão de corda. Aqui é fraldinha. Pra nós, o fraldinha na Bahia é outro feijão. Entendeu? Então, é isso, gente. Curte, compartilha, comenta, tá? Beijo, tchau e até o próximo vídeo.